Quem vai ficar prejudicado? O povo brasileiro. E aí vai ter um tarifaço. Esse é o resultado da privatização. Dois ou três magnatas no exterior, que querem o e-commerce para atropelar, o Correio, é que vão lucrar. A maioria do povo brasileiro vai pagar um tarifaço. Por isso nós pedimos que, em nome da defesa do interesse popular, se vote nesse estado. Se inscreva no canal.